Os peritos analisaram fotos do acidente e também informações coletadas no local e chegaram à conclusão de que foi o caminhão que invadiu a pista contrária e atingiu o ônibus que seguia de Autônia para o Moarama. A gente tem um ponto no qual o motorista do caminhão está voltando para a faixa dele. O que indica que ele estava de alguma forma na contramão. E o ônibus, a gente pode dizer que ele fez um desvio repentino, porque ele não teve tempo de frear. Com o abatido, os tanques do caminhão se romperam e foi iniciado um grande incêndio. No momento do acidente, 20 pessoas morreram carbonizadas. Uma mulher foi encaminhada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. Das 21 vítimas fatais, 18 precisaram ter amostras do DNA coletadas para a identificação dos corpos. O Instituto de Criminalística trabalhou com o levantamento de local. Aí veio, na sequência, o trabalho do Instituto Médico Legal de Moarama, onde, brilhantemente, a equipe do Dr. Aldo Pesarini conseguiu fazer as 20 necrópsias e coletar, na sequência, um ou dois dias depois, amostras biológicas desses corpos carbonizados. A descarbonização foi intensa e o encaminhamento desse material com os familiares para que o laboratório de DNA aqui do Instituto de Análises Laboratoriais pudesse fazer as análises de identificação genética.